Engenheiro de software. O engenheiro de software é um profissional altamente valorizado e procurado na indústria de tecnologia. Eles são responsáveis por projetar, desenvolver, testar e manter softwares e aplicativos para uma variedade de empresas e organizações. Os engenheiros de software trabalham em diversos setores, desde empresas de tecnologia até organizações governamentais. Eles são responsáveis por desenvolver softwares que atendam às necessidades do cliente e que estejam alinhados com os objetivos do negócio. Eles utilizam diversas linguagens de programação como Java, Python, C++ e muitas outras. Os engenheiros de software têm uma grande variedade de tarefas em seu dia a dia. Eles podem estar envolvidos em todas as fases do desenvolvimento de software, desde a análise de requisitos até a implementação e manutenção. Eles também podem trabalhar em equipes multidisciplinares colaborando com designers, analistas de sistemas e outros profissionais. Para se tornar um engenheiro de software, é necessário ter habilidades em programação, matemática e análise de dados. É importante ter conhecimento de linguagens de programação, arquitetura de software e metodologias de desenvolvimento ágil. É necessário ser criativo e inovador, capaz de pensar fora da caixa para encontrar soluções eficazes para problemas complexos. Os engenheiros de software têm um grande potencial de crescimento profissional e salarial. Com a crescente demanda por profissionais capacitados em desenvolvimento de software, muitas empresas estão oferecendo salários competitivos e benefícios atrativos para atrair e reter talentos. Em resumo, a profissão de engenheiro de software é uma das mais importantes e valorizadas na indústria de tecnologia. Ela oferece uma ampla gama de oportunidades de carreira em diversos setores da economia, além de permitir que os profissionais explorem sua criatividade e habilidades técnicas para resolver problemas complexos e desenvolver soluções inovadoras para as empresas.